Zilu apronta uma grande surpresa na família. Diz que ela, com a mansão dela que ela montou agora lá em Orlando, ela vai reunir todos os seus filhos para mostrar a Zezé como é que se protege filho. O que ele, na casa dele, nem retrato dos filhos tem, pois é. Vanessa já está lá, Camila vai, Ivo já está em Atlanta e vai pra lá. Eu vou continuar falando aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Se essa surpresa da Zilu realmente tem o objetivo de mostrar como se protege filho, fica claro que ainda há muitas mágoas e competitividade no ar. Usar gestos familiares como uma forma de alfinentar o Zezé parece mais uma tentativa de reafirmar posições de que promover a união verdadeira. Por outro lado, é evidente que Zilu valoriza seus filhos e quer demonstrar que a relação com eles é prioridade. Mas será que essa reunião em Orlando está mais focada na família ou na disputa silenciosa entre ela e Zezé? Fica a dúvida. Gestos assim aproximam ou só jogam Marlena na fogueira? Deixa aí o comentário de vocês.